Fica no salão, fica no salão Um, dois, um, dois Onde está você? Apareça aqui pra me ver, vou gostar de você Sabes onde estou? E nada vou vencer de você Onde está você? Apareça aqui pra me ver, vou gostar de você Sabes onde estou? E nada vou vencer de você Eu andei sentindo uma vida Com quase todo lugar Eu perguntava por ti Seja o nosso serviço Querer te encontrar Só pra falar de amor Pra assistir pra ver Eu andei Eu andei Eu andei Eu andei Eu andei Amém, amém, amém. 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 Amém.